Saudações pessoal, sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com vocês para a análise do Motorola One Zoom. Esse que é um carinha que quando os rumores começaram a aparecer eu fiquei bem cético, mas que no final das contas acabou me surpreendendo positivamente e eu vou explicar isso pra vocês neste vídeo. Vamos começar falando do design do Motorola One Zoom. Eu admito que quando as primeiras renderizações começaram a sair eu achei ele feio, assim como eu achei o Motorola One Macro feio, eu achei por exemplo também o Zenfone 6 feio, o S10 Plus eu achei feio, quando saíram nas renderizações e eu acabei me enganando quando eu tive a oportunidade de pegar esses modelos em mãos. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Nós temos no One Zoom uma tela com belo aproveitamento frontal, tem um entalhezinho no formato de gota ali que é muito pequenininho, realmente bastante pequeno, a saída de som aqui na parte superior, essa saída de som aqui apenas pra chamada, certo? E uma fina borda inferior, tá? As laterais ela é feita em metal, ela é toda em metal, certo? E a parte traseira que tem um ponto altamente positivo na minha opinião e que eu acho que mais marcas deveriam seguir. Ele tem a traseira em vidro, mas é um vidro fosco, né? Como você consegue ver aqui, é um vidro fosco que pega muito pouca marca de dedo. Pra segurar também é muito gostoso, eu acho que mais empresas deveriam investir nesse tipo de vidro com acabamento fosco. A Apple já fez isso com o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max e a Motorola fez isso aqui com o One Zoom. Eu espero que ela continue fazendo isso em outros dispositivos que ela venha a oficializar, né? Na lateral direita tem uns botão power aqui que é fissurado, né? Que você consegue perceber que é o botão power justamente por conta das ranhuras que tem aqui nessa parte, ó. E os botões de mais e volume menos. Não é um telefone grosso, é um telefone relativamente suficiente, né? Não é muito grosso, também não é muito fino, né? Como você pode ver aqui. O salto das câmeras não é tão grande, tá? A parte traseira fosca, mas isso aqui era o que tinha me deixado com o pé atrás, né? Essa região toda, assim que eu vi o primeiro vazamento, eu falei, é um dominó. Você, a partir de agora, vai ver isso daí como um dominó, eu tenho certeza. Né, realmente tem uma cara de um dominó isso aqui. Lembrando que isso aqui é uma luz que acende, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, eu vou mostrar assim. Eu, por exemplo, desliguei ela, tipo, por exemplo, quando a tela tá acesa, por padrão, essa luz fica ligada. Mas eu desliguei isso porque eu acho muito feio. Então eu deixei pra que só apenas quando o telefone estiver em carregamento, né? Ela piscar sim, certo? Você tá vendo que ela tá piscando, né? Então ela, nas configurações, consegue fazer várias coisas, tá? Pra selecionar quando essa luz deve ficar acesa ou não. Eu, no meu caso, eu preferi apenas em situações de carregamento, tá certo? Mas isso daí varia de acordo com o seu gosto, né? Então fique à vontade de mexer como você quiser. Tem ainda dois flashes de LED aqui, cada um de um tom diferente. Um pra tom mais claro e outro pra tom mais escuro, né? Pra tentar fazer um balançamento melhor de cores. Aqui nós temos aqui a inscrição de 48 megapixels. A estabilização dupla de imagem, ótica. E a tecnologia quadpixel que pega a foto de 48, seleciona 4 pixels e mescla eles em um só. Pra obter maior qualidade de imagem, tá? Não necessariamente maior definição, mas ainda assim existe um aprimoramento na foto com certeza. Eu achei que eu ia achar ele feio, mas esse, nesse roxo aqui, cara, ele é um telefone muito bonito. Muito bonito, olha esse aqui, cara. Eu achei muito bacana. O cobra eu não gostei tanto e o titânio é bonito. Mas esse aqui, esse aqui eu fiquei bastante surpreso, achei que ele era feio, mas, cara, ele é muito bonito mesmo, tá? Isso aqui você se acostuma, bem, 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 é verdade pra você, você se acostuma. Nas fotos parece feio, pessoalmente já não parece tanto, tá? Então, o que eu posso falar de design é isso. É muito bem acabado, muito bem construído, não tem nenhuma falhazinha. Aqui nós temos ainda, felizmente, a porta P2, a porta USB-C e o microfone. A saída de som, curiosamente, na parte superior, eu vou falar sobre isso depois. Outro microfone e a gaveta de chips aqui, certo? E o leitor de impressão digital, como vocês conseguiram ver, tá presente sob a tela. O próximo ponto, eu vou dizer um ponto polêmico, mas por conta da experiência que eu possuí com a tela OLED do Motorola One Zoom, tá? Eu acredito que seja um problema específico de dispositivos fabricados nessa época em que o meu foi fabricado. O meu foi fabricado, deixa eu só tampar aqui. O meu foi fabricado na semana 33, né, como você pode ver aqui, 8h19, tá vendo lá? Em agosto de 2019. Eu já vi outro One Zoom roxo apresentar o mesmo defeito. Eu peguei uma unidade roxa da mesma época, teve esse defeito. Um colega meu, Paulo Ivankio, pegou um One Zoom roxo, teve esse defeito. E essa é a segunda unidade pra mim, que vem do modelo na cor roxa, que apresenta esse defeito. Vocês estão vendo agora na tela uma foto que eu tirei comparando a tela do Motorola One Zoom com a do Xiaomi Mi A3. Tá? Nós temos aí dois telefones com tela AMOLED, né, com tela OLED, tecnologia OLED, e você vai entender o que eu tô falando. Quando o telefone está em condições de brilho baixa, principalmente à noite, você vai perceber que o brilho baixa, automático, né, em situações em que ele deveria desibir cor cinza, cor preta, ele tende a tornar a foto mais magenta, mais marrom, mais vermelho, tá? Eu acredito que seja um defeito específico deste lote, porque eu perguntei pra outros youtubers, é, Felipe Junqueira, Rodrigo do canal RSSV, é, e por aí vai, se eles passaram por situações semelhantes, e eles disseram que os modelos dele não apresentaram esse tipo de defeito. Então, eu acredito que seja uma situação específica do Motorola One Zoom roxo, fabricado neste lote aqui. Tá? Então, eu só tenho, eu tenho que falar isso pra vocês, é compromisso meu, como criador de conteúdo de tecnologia, apresentar as situações que eu passo, e essa é uma situação que eu passei com o One Zoom, tá? Então, fica aí ligado, é, procure saber se outras pessoas que tenham One Zoom possuíram esse defeito, vai em grupos do Facebook e questione sobre isso, é, e veja, é, se outras pessoas tiveram essa situação ou não, tá? É, não confie também 100% em grupos de Facebook, porque lá só apontam o problema, só apontam os pontos negativos, ninguém vai em grupo de Facebook apenas pra elogiar telefone, é, esse, é, só tô falando pra você ir lá e questionar essas pessoas, pra ver se mais passaram por isso, não que ele seja um aparelho defeituoso, tá certo? Ele é um telefone que me apresentou este problema. Desconsiderando essa situação, é, e aumentando o brilho pra metade ou mais, o que que eu percebi? É uma tela bacana que apresenta resultados que tendem um pouco pra uma tela mais azulada, não é um OLED bem calibrado, é um OLED bom, né, razoavelmente bom, mas que as cores tendem a ser um pouquinho puxadas para cores mais frias, certo? Isso é bem incomum, na verdade, eu raramente vi painéis AMOLED com essa característica, geralmente eles são mais puxados pras cores quentes, aqui foi curiosamente o inverso. No geral, ainda assim, nós temos aqui, nós temos ângulos de visão muito bacanas, como você consegue ver aí, ele não vai ter muitos problemas caso o seu dispositivo, se, por exemplo, você comprar um One Zoom e, felizmente, ele não ter esse problema que eu apresentei pra vocês aí, mas agora há pouco, é, é uma tela OLED muito boa, é, que não vai te deixar na mão, é, possivelmente se você for apenas um usuário mediano, tá certo? Ainda assim, você pode vir aqui, ó, e fazer modificações no menu de configurações do sistema operacional, certo? Eu prefiro, geralmente, cores mais saturadas, ok? Então fica aí apenas o ressalto quanto ao problema que a tela AMOLED pode apresentar, é, fique ligado somente neste ponto. Eu acredito que é um defeito exclusivo de modelos fabricados nessa época, específicos de dispositivos na cor roxa, certo? É, modelo na cor roxa, fabricado nessa época e nesse lote. É, eu acho que é exatamente isso. Pode ser que seja específico dele, né, desses dispositivos fabricados nessa época. É, fora disso, é bem possível que não tenha esse problema. Vamos agora falar de desempenho. Aqui nós temos um Qualcomm Snapdragon 675, de 8 núcleos aliado a 4 GB de memória RAM, e também a 128 GB de espaço para armazenamento interno. É, eu não tenho nenhum problema. Esse é um excelente intermediário que nunca me deixou na mão em tarefas variadas, né, jogando jogos variados, né, Hearthstone, como vocês estão vendo aqui, é, o próprio COD Mobile, etc. Jogos vão super bem nele, né, claro, estamos falando de um telefone intermediário, então, dependendo das cada configuração do jogo, talvez seja melhor, para ter uma experiência mais interessante, reduzir um pouquinho a qualidade gráfica. E aí, quem sabe você tem uma fluidez mais constante, por exemplo, né, mas, assim, jogos pesados talvez seja preciso, não que seja muito necessário. É, você pode brincar aí com esse tipo de coisa, né, tipo, é, reduzir a qualidade gráfica e aprimorar a taxa de quadros, né, se tem uma fluidez maior, por exemplo. Mas jogos básicos de fila de banco, por exemplo, de, no ônibus, sei lá, não vai ter nenhum problema, claramente. Redes sociais é a mesma coisa, você também não vai ter nenhum problema, vai rodar super bem em qualquer tipo de aplicativo, é, Facebook, Instagram, é, WhatsApp, Telegram, que são os que eu mais uso, por exemplo, né, super tranquilo, sem nenhum problema, não vai, eu não tive problema, tipo, ah, aplicativo fechando na cara, né, então, bem bacana. Multitarefa, multitarefa, os 4 GB de RAM para um telefone intermediário estão começando a ficar, é, sabe, talvez seja interessante passar 6 GB, esse modelo seria mais interessante ainda se fosse 6 GB de memória RAM, tá? É, não seja ruim os 4 GB, mas, assim, os 6 dariam mais folga ainda para o sistema operacional e ele ainda iria rodar ainda melhor justamente em questão dos aplicativos abertos em segundo plano, tá certo? Ah, desempenho não vai ter nada a desejar, somente vocês com usuário normal, tradicional, como a maior parte do público. Vamos tratar das câmeras daqui desse dispositivo, né, são 4 traseiras e uma frontal. O sensor principal tem 48 megapixels, tá? É um sensor Sony, é, bem bacana, não, apesar de ser o mesmo sensor do Zenfone 6, ele ainda fica atrás do Zenfone 6, o sensor é parecido, mas você tem que analisar várias outras coisas, não estou dizendo que é ruim, faz fotos muito boas para um telefone intermediário, o conjunto tá bem bacana aqui, ele tem estabilização ótica na câmera principal, então, é, vídeos não ficam tão tremidos assim, deixa eu até abrir aqui o aplicativo, só de brincadeira, vamos para a gente mostrar aqui para vocês. Então, é, aplicativozinho padrão, Motorola, não tem muito que muda daqui, é realmente quase tudo igual, tem a opção Night Vision, que é um destaque que vem justamente no Motorola One Vision, né, que tem ali, além da tela 21x9, tem o Night Vision como um dos seus destaques, mais, é, outra coisa bacana, deixa eu colocar aqui, foto, ele tem quatro câmeras, essa é a principal, ele tem uma câmera ainda para profundidade de campo, então, o modo retrato, ele usa ainda, além da câmera principal, ele usa uma câmera secundária para fazer o desfoque de fundo, mas não é só isso que ela faz, tá? Aí você tem a terceira câmera, que é uma câmera 3x, telephoto, né, você tem um zoom 3x, tá certo, ó, sem perda de qualidade. É, muito bacana ter um zoom de três vezes, e não um zoom de duas vezes, como as marcas colocam na maior parte dos telefones por aí. Tem muita empresa que coloca zoom de 2x, e zoom de 2x eu não vejo utilidade, eu vejo de três para cima, né, parece pouco, mas faz diferença, não acredite. Se for para colocar uma câmera de zoom, coloca de três para cima, dois, para mim, não vejo diferença, só você se aproximar um pouco mais e beleza. Coloca de três, cinco, dez, sei lá, faz o que for preciso, mas não coloca um zoom de 2x, por favor. Felizmente vieram aqui e colocaram um zoom de 3x, que realmente dá mais opções aí para você brincar de fato com a câmera. Eu sou uma pessoa que prefere uma câmera wide ou uma câmera de 2x, tá? E a câmera de 3x contra uma câmera wide, para mim, fica no mesmo patamar, tá? Porque eu vejo mais opções daí. Por fim, a quarta câmera dele é justamente uma câmera ultra-wide, está vendo aqui, ó, o campo de visão, olha que engraçado que fica, né, as fotos ultra-wide, né? Olha como fica puxado aqui, por causa justamente da distorção da lente, né, normal. Mas o campo de visão fica maior, sim, viu? É legal brincar com as câmeras desse telefone. É bem bacana, justamente por conta das grandes opções que ele te dá. É... Como posso dizer? Para a noite, a única câmera que fica bacana é justamente a câmera padrão. É... Para a noite, as outras câmeras não ficam tão legais, não, viu? Elas se perdem um pouco, perdem a definição, etc. É complicado. Mas você quer fotos boas, noturnas, use a câmera principal, certo? Lembrando que ainda tem o Night Vision, que realmente oferece uma melhoria. É... Ele... Você bate a foto, espera um ou dois segundos, aí você consegue voltar aqui e já vir tirar outra foto, enquanto isso ele está processando a foto em segundo plano a outra foto, né? Então aqui, olha só as fotos que eu tirei com ele. Eu vou mostrar aí para vocês também, é claro, né? Mas aqui está só uns exemplos de fotos que eu tirei com ele. Fique olhando aí na tela, que está passando algumas... Algumas várias fotos que eu tirei com ele. Mas aqui nós temos a câmera frontal do modelo. Se trata de uma câmera frontal de 25 megapixels, tá? Que é... Bem bacana, eu achei, viu? É diferente de muitas outras câmeras aí frontais que se propõem a ser boas e não são nada. Essa aqui tem uma boa definição. É... Realmente trabalha bem as cores, eu não tenho muitos problemas com a luz. Olha só. Aqui, em alguns telefones nessa região aqui, uma foto nessa situação, ele tenderia a estourar essa região. Aqui ele está tratando muito bem com as cores, ele está sabendo brincar com a luz, o que eu gosto bastante, tá? Lembrando que existe ainda, inclusive, HDR para as fotos, como o Ali bem avisou, né? Mas, assim, as fotos dele são bem bacanas. Ficam bem legais mesmo. Esse é um telefone bem completo no quesito câmeras, né? Principalmente quando a gente trata do preço dele, que já está na faixa dos R$ 1.600. O preço oficial dele é bem mais salgado, a gente vai comentar sobre isso depois. Mas o quesito de câmeras aqui está indo muito bem, principalmente considerando o preço de varejo atual. Para fotos noturnas na frontal, né? Ele vai habilitar para você o flash automático. Então, o flash da tela, ele acende a tela ali, dá aquele clarão e aí ele volta. Ele liga, ele elimina o seu rosto e aí ele tira a foto. Não que essa foto tenha ficado boa, mas enfim. Ajuda, mas não é tudo aquilo. Eu falo assim, fotos de noite tem que ser em situações muito específicas. Eu, geralmente, não tiro muita foto à noite porque eu não gosto do resultado, exceto em um ou outro telefone aí que tem uma alta capacidade para fotografia no turno. Tá certo? Mas esse daqui, ele se sai relativamente bem, principalmente para o intermediário que ele se propõe a ser. Tá certo? Então, câmeras dele não vai te deixar na mão, com certeza. Vamos falar então da bateria do Motorola One Zoom. A bateria tem 4.000 mAh de capacidade. Dentro da caixa, nós temos um carregador de 18 watts, tá? Aliás, acho que é 15 watts, na verdade. Deixa eu até dar uma conferida aqui, peraí. De fato, nós temos um carregador ali de 18 watts. É, 9 volts, 2 amperes de saída, né? Ele consegue carregar o telefone de 0 a 100% em 2 horas. Vamos falar a verdade de 1 hora e 50, 2 horas no total. Para uma bateria de 4.000, mais ou menos aceitável. Eu esperava que fosse mais rápido, tá? Eu achei um pouco lento para um celular de 4.000. O Zenfone 6, com seus 5.000 e um carregador de 18, ele conseguiu fazer 2 horas e 20. Esse daqui com 2 horas? Não sei, cara. Eu acho que podia ser um pouco mais rápido. Só um pouquinho mais rápido. Ou então, eles poderiam ter colocado o monstruoso carregador do Moto G7 Plus de 27 watts. Que é espetacular aquele carregador. Foi um dos pontos que eu mais elogiei no Moto G7 Plus. Então, eu acho que senti falta daquele carregador aqui, viu? Enfim, a duração de bateria, ele faz de 7 a 8 horas de tela em uso misto, 70% de Wi-Fi ligado. E os outros 30% do tempo com 4G ligado, né? Você sai em casa, usa o Wi-Fi, vai para a rua, usa o 4G, chega no trabalho, você usa o Wi-Fi de volta e por aí vai. Então, uso misto aí, ele está dando de 7 a 8 horas de tela. Uso apenas de 4G, 6 horas de tela, 5 e meia mais ou menos. Uso exclusivo de Wi-Fi, 9 horas de tela. Certo? Então, não vai deixar na mão. É assim, está difícil a gente encontrar telefones intermediários que estão deixando a desejar no quesito bateria e o One Zoom não nos deixa a desejar neste quesito. Só dê preferência a carregar ele durante a noite e não durante o dia, tá bom? Para você ter aproveitamento da bateria, né? Você sair, tirar ele da tomada e sair e voltar para casa todo sossegado. Tá certo? Então, é isso aí. Fique atento só ao tempo de carregamento, né? Claro que, tipo, de 0 a uns 70% ele vai carregar mais rapidamente do que somente carregaria de 0 a 100%, porque ele usa uma tecnologia que, justamente para não estressar a bateria e por carregar o tempo todo em velocidade máxima, então ele carrega de 0 a uns 70% em uma velocidade mais rápida para finalizar a carga em uma velocidade mais lenta mas não sobrecarregar a bateria justamente nesse carregamento, tá? Estão falando de algo que pode explodir, então é claro que tem que ter esse tipo de cuidado você simplesmente carregar rápido e pronto não é assim que funciona correm riscos, então por isso que faz primeiro um carregamento mais rápido e termina a carga em outra velocidade mas, assim, no geral a bateria não vai te deixar na mão, não. É, curioso, a caixa de som dele fica aqui na parte superior, é um som mono, tá? Mas mesmo sendo um som mono, eu admito que eu fiquei surpreso porque é um som alto, claro, que, cara, eu fiquei muito surpreso eu achei ele melhor do que muitos outros telefones por aí e como eu pude testar, eu vi pessoas achando este som do One Zoom melhor do que a de outros modelos topo de linha por aí, tá certo? Eu realmente gostei muito da qualidade sonora dele claro, a posição não vai ajudar muito, você pode acabar tapando dependendo da forma que você segurar o telefone fique atento a isso, tá? mas a qualidade de som dele é muito boa achei muito, muito boa mesmo os graves são bacanas, não estoura, não estoura tanto, né? só em volumes máximos, bem, bem no máximo lá que você começa a ver um pouquinho de distorção mas no geral é muito bom, sim, o som dele, tá? da caixa de som claro que não é alto, sim, tipo, uma festinha entre amigos mas é bom o suficiente para você ouvir um vídeo sozinho para ouvir uma música enquanto você está trabalhando em casa sei lá o que você está fazendo, tá bom? e forte, infelizmente, né? ele possui aqui a porta P2 para fones de ouvido, né? o fone de ouvido dele é o mesmo fone que a gente viu desde o Moto G7 que é um fone de ouvido muito bom, intra-auricular que é bem acabado, bem construído e tem uma qualidade sonora muito boa fones de ouvido intra-auricular são a melhor opção pelo menos na minha visão, né? então, é... você não precisa, você não vai precisar comprar um fone extra para aproveitar o máximo de qualidade sonora que você puder ouvir enquanto está no ônibus, por exemplo claro, você quer algo melhor ainda existem fones, tipo, de 60, 70, 80 reais que entregam qualidade de melhor principalmente de construção mas se você quer o básico para já ouvir um som de boa qualidade o fone que vem na caixa já é mais que o suficiente vamos finalizar esse vídeo então vale a pena? você me pergunta e eu digo o preço oficial definitivamente não vale, tá? não vale mesmo os 2.499 reais cobrados por ele são muito altos muito, muito altos, cara pense que por 2.699 reais você leva um Zenfone 6 que é superior a ele em quase tudo quase tudo eu só achei que o som desse cara aqui é um pouquinho melhor que o do Zenfone 6 mas de resto o Zenfone 6 é realmente muito, muito melhor do que ele agora, vamos falar aí de preço de varejo, né? que é o preço real que ele está custando hoje nas lojas 1.600, 1.700 reais você tem um telefone completíssimo aqui você tem um modelo que vai entregar boa qualidade de câmera com uma câmera frontal bacana um desempenho muito bom uma bateria muito boa fique atento só a questão do display eu acho que como eu falei é exclusiva deste modelo aqui desta unidade aqui dos fabricados junto com ele, né? não que seja exclusivo do Zoom mas sim deste lote aqui que apresentou defeito eu acredito espero que a Motorola se puder a Motorola me responder eu agradeço já tentei entrar em contato e não falaram sobre isso até enviei a foto mostrando o ele em 63 lado a lado e não falaram nada espero que agora com esse vídeo eles venham dizer alguma coisa se eles vierem a falar alguma coisa se eles me mandaram um e-mail com uma posição eu vou colocar aqui nos comentários tá certo? de qualquer modo não tenha medo de perguntar para outras pessoas que tiveram acesso ao Zoom o que eles acharam é sempre bom ter opinião de mais de uma pessoa veja outros reviews é importante isso e enfim pelo preço de R$1.600 R$1.700 ele é um ótimo ótimo telefone lembrando que estamos falando aqui de um telefone nacional com garantia de um ano e etc, etc, etc claro você pode encontrar modelos da Xiaomi que sejam igual ou superior claro que pode só que você não vai ter a garantia nacional que esse cara tem, né então é isso esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado da análise deixa um comentário deixa um like se inscreva no canal diga o que achou aí por favor nos vemos em breve em outro vídeo valeu tchau, tchau tchau